Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo E hoje pessoal, eu tô aqui com a minha irmã Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar aqui Um efeito muito engraçado que eu achei no Capicult Primeiro a gente vem aqui, né Ou você vai no novo projeto Ou você vai numa criação já E daí você vai Fazer um áudio Como que você vai fazer um áudio? Você vai clicar aqui E daí você vai clicar em locução aqui embaixo E aí vai aparecer um áudio Gente, meu Deus Você vai pelo menos falar E Fica falando E toda hora, assim ó E E Peraí, peraí, peraí Não, que daí depois que tu grava, né Negócio, tu vai lá e clica nos efeitos E daí tu clica em tremer Daí começa essa voz muito engraçada Gente, ela ficou rindo disso por duas horas Duas Enfim galera, eu Quer dizer, a Bruna agradece muito pelos 200 inscritos Ela nunca pensou que Peraí, o que era para falar mesmo? Ah, o cara nem sabe o que falar Aí, nem vou perder meu tempo Galera, eu queria falar que a Bruna agradece por toda a atenção de vocês E que ela nunca pensou que chegaria tão longe acerca de ter tudo isso de pessoas que me assistem Opa, opa Que a Cia tem ela A Naya nem sabe falar assistem Ah, agora tu vai ver Sua bolchata do caramba Cai pro fit Meu Deus, parem de brigar seus figurantes Olha quem fala A Cia tem ela A Cia tem ela